Seja bem-vindo ao Mestre MX e mais uma vez eu acompanharei sua jornada Pokémon aqui em Dark Violet. No último episódio nós paramos exatamente aqui em Viridian City. E novidades na parte aí pessoal, eu coloquei todo mundo na margem dos 50, 52, 53, 53 por quê? Por quê? Porque eu peguei o Corvo Jubileu, Jubileu, você de novo, Jubileu cara, Jubileu aí. E o último que eu tava treinando ainda tá com o Lucky Egg ainda, esse vagabundo. Finalmente é com o Super Luke, que pra mim é uma das melhores habilidades pra ele. Claro, Moxie é melhor, mas Super Luke também é legal porque ele tem aqui o glorioso... Ô caramba, não, sai daqui, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado, sai! Eu tô aqui com o glorioso Night Slash, que o ataque dá um crítico absurdo com o Super Luke. Isso aqui crita muito, então tá bem bacana ele tá com o Fly aí, beleza? Eu não lembro de ter mudado muito o moveset de todos os pokémons, tipo o Zenny tá com Shadow Ball, o Kami tá com a Terpulse, que talvez a gente vai colocar Surf logo logo, o Hagara eu coloquei Facade Crunch nele, eu acho que de resto eu não tenho. Eu falo Facade, eu sei que o certo é facade, tá? O certo é facade, mas é pronúncia de criança, tu nunca muda, sabe? Quando eu tô aprendendo a falar um negócio, então aí tu não muda. Não esqueça de deixar o like, que é muito importante, compartilha o vídeo também, ajuda bastante. Lembrando que são vídeos novos em segunda, quarta e sexta aqui de Pokémon Dark Violet. Nossa série aí está chegando ao final, beleza? A gente já tá com 5, 4 Insignias, peraí. Ainda falta da Sabrina, falta... Falta da Sabrina, falta da... Caramba. O da Blaine e do Koga? Então tem que tá com 5. É Sabrina, Blaine e Koga, então é, 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 tá com 5 Insignias. Então bora lá, eu tenho que ir pra Cerulean aqui, pelo seguinte, a gente tem que pegar a nossa bicicleta pra gente ir lá pra ciclovia e, em sentido de ginásio do Koga, a gente vai pegar o Surf nesse episódio também e, se der aí, a gente já faz a Silph Coey já e deixa tudo boladão aí. Então vamos pra cá, né, pra Celadon e bora lá então pra ciclovia aqui, boladão de amor. Tá, acho que aqui a gente vai ter algum itemzinho, né? A gente pegou o Fly em outro local diferente, deixa eu ver aqui, essa garotinha vai nos dar o Asa de Aço. Ok, não é muito legal, mas também não é ruim. Ah, deixa eu cortar essa árvore aqui, show, e vamos ouvir pra cá, opa, quase batalhei com a galerinha ali, não queria, tá. Como que eu vou, como que eu vou desviar de todo mundo aqui, cara? Ok, já, já, aqui a arte na desviadagem, pessoal, lembre-se aí, que droga, isso aqui não tinha como desviadar, não. Lembrando que é só uma piada, jubilei eu nada contra aí. pessoas LGBTs, tá, então não, né, porque eu tenho que ficar avisando, porque é um mimimi tão grande quando tu faz uma única piada, que é um absurdo, cara, é um absurdo, não se pode mais fazer piada sobre nada hoje em dia, né, triste, enfim. Vamos lá então, deixa eu vir aqui, acho que eu vou direto pro ginásio do Coco ou vou pra buscar o Surf? Acho que eu vou buscar o Surf primeiro. É, vamos lá buscar o Surf primeiro, espero que o Surf ainda esteja ali, tá. A gente pegou o Strength também, não foi? Acho que a gente já tá com o Strength, não é? Porque eu não lembro, cara, porque é Fire Red, né, não tá com o Strength, ok. Então a gente tem que pegar o Strength também. Acho que vai tá tudo aqui dentro, né. Vamos lá pro Safari, boa. 500 conto, tá, 500 conto. Tá, vamos lá, eu tenho que... Cadê? Max Repel, beleza, e bora lá então. Espero que o caminho seja o mesmo, né. Tá um pouquinho diferente, cara. Na verdade, não. Ó, por enquanto aqui tá igual, só que não tem aquelas transições, né, de tela. Deixa eu ver. Tá, ó, realmente, por enquanto tá igual. Tipo, eu tô fazendo o caminho aqui. Por enquanto tá tudo igualzinho, né. Vamos lá, ó. Por exemplo aqui, aqui era pra dar a transição de tela. Beleza, então eu viria pra cá. Tá, o Repelente acabou, utilizamos outro aqui. E aí eu viria pra cá, depois eu vinha pra cá por esse cantinho e subia. Vinha pra cá pra direita. Esse aqui era um Ether, né. E o Turn, ótimo. E o Turn é um bom... Tá, o Turn é um ótimo TM, pessoal. Eu adoro o Turn. Pra mim, na minha opinião, é um dos melhores ataques que tem aí. E aqui já estaria o negocinho do Surf. Ok, Gold Thief, certo. Então aqui seria o Surf, né. Vamos lá, então. Vê aqui e... É, exatamente. Nossa, tá igualzinho. Show. Bom, pelo menos deu bom aqui. Vamos, então, colocar o Surf aqui. O nosso queridíssimo Kami, né. Óbvio, né. Porque a gente precisou do Stab logo de 90 de Power, que é boladão de amor. E... Vamos nos retirar daqui. E eu vou entregar logo esse Gold Thief, que eu sempre esqueço de entregar o Gold Thief pro velhinho. Sempre. Ué, não é aqui? Ah, tá. É aqui sim, ok. Me dá aí o Strength. Pelo amor de Deus. Aê, valeu, garoto. Nossa, velho. Eu vou ser um garotinho. Tá, vamos lá. Pegar aqui o Theme Case. Strength. Vou colocar aqui no... No Hagar. Porque Stab é um Stab de 80 de Power. É um Stab alto. Tudo bem, vou ter dois ataques do mesmo tipo com a mesma função. Só que o Body Slam ele paralisa, né. Então... Eu não tenho nada pra colocar, né. E o Body Slam é paralisa e 5 de Power a mais já é mais 2,5 de Stab. Então... Não sei se ele vai contar como 2 ou 3 no Stab, né. Porque é um ataque de número ímpar. Então eu não sei como que seria o acalésimo do Stab nele, tá. Pra quem não sabe... Eu tenho que falar, né. Stab é ataque do mesmo... É bônus de ataque do mesmo tipo. O Semi-Type Ataque Bônus, certo? Então... É isso aí, tá. É um bônus de 50% que o ataque ganha. Se ele for do mesmo tipo que o Pokémon. Digamos, o Pokémon Psíquico. E ele utiliza um ataque do tipo Psíquico. Esse ataque vai ter mais Power, tá. Vou colocar o Hagar aqui. Beleza, ok. Não posso escapar, mas eu posso dar uns Body Slam embolado. Pelo menos a galera que não tem Pokémon Psíquico, né. Porque, convenhamos, no Ginásio Original do Koga... Ninguém tem Pokémon do tipo normal aqui. Ninguém. É tudo Psíquico, velho. É Psíquico, é... É Drowse, é Ip, não é Slowbro. É um monte de bicho que parece que os caras estão tentando derrotar o Koga, velho. Não é... Não é o... O pessoal do líder do ginásio... O Lacaio do ginásio do Koga. É o pessoal tentando derrotar o Koga, né. É um absurdo, cara. É um... Um que absurdo. Que absurdo. Ó. Tá, deixa eu... Curar aqui a galera, né. O galera, o galeroso, o galerinho. Show. Vamos vir pra cá. Eu queria saber onde que pega o chá, né. Disseram pra mim que o chá é entregue pelo professor Carvalho depois do ginásio do Koga. Então por isso que eu vim pra cá direto, né. Mas eu não sei, cara. Vou tomar um cafezinho aqui, pessoal. Café é muito bom. Se hidratem, tá. Tomem uma água aí. Se vocês estiverem assistindo o vídeo agora, pausem o vídeo. Vamos tomar água, cara. Porque, né. Você não tomou água hoje ainda, que eu tô ligado. Tomem uma água aí. Eu vou tomar meu cafezinho aqui. É nóis. Show. Vamos então lá enfrentar o Koga aqui. Tô aqui agora de boa. Beleza. Boladão aqui no café, na cafeína. Vamos lá então, cara. Minha gagueta tá coçando agora. Parabéns, cara. Vou dar até uma tossida aqui. Show. Ok. Beleza. Vamos lá então. Muck. Agora eu vou pra Silfico, né. E eu espero que a Silfico seja o mesmo esquema de sempre. O esquema do andar 9 funcione na Silfico. Porque se não funcionar, vai ser uma sofrência. Num nível absurdamente absurdo. Beleza. Com isso, só faltam mais duas insignias pra gente pegar. Então eu vou pra Silfico agora. E espero que seja o esquema do sexto andar, cara. Porque se não for, eu vou ficar triste. E... Ah, porque você não lê a história? Pra você que tá querendo a história desse jogo, eu recomendo muito você assistir a série do canal do Stark, né. Só que como eu sei que a maioria já zerou o jogo. E o pessoal quer ver eu alcançando eles no gameplay e não na história. Eu jogo assim, avançando bem rapidão, tá. E depois eu aprecio a história e faço o quadro do vale ou não a pena. Tipo, essa hack vale a pena lá no Poker Mx, tá. Vamos então lá. O Professor Carvalho nos entregou o chazinho. Então, bora lá pra cá. O chá do Yamazaki. Grande o sistema. Nossa, só quem pegou a referência é um pegador de referências. Referente aí. A referência que eu falei. Ó. Tá, vamos ver aqui se tá vendendo algum item novo. Tá. Um monte de bolas. Book Sur Ball. Neste Ball. Dive Ball. Repeat Ball. Grande. Ok. Vamos lá então. Pra Silfico. Eu espero... Cara, eu tô esperando demais aí. Que seja o mesmo esquema, velho. Demais. Por favor, seja o mesmo esquema. É nóis. Pô, cara. Qual é? Por que você veio pra... Leaf? Por que tu veio pra cá? Green, né? Eu chamo de Leaf porque eu sou retarded. Ok. Tá. Hum... Eu poderia jogar o Nidoking aqui, né? Mas... Ah, droga. É, poderia ter sido o Nidoking. Porque o Nidoking ele tem... O negocinho lá. Mas vamos jogar o Jubileu porque eu não usei o Jubileu na batalha ainda. Né, Jubileu? Vai lá, Jubileu. Jubileu, Jubileu, Jubileu. Ok. Charizard aí. Agora eu vou jogar o Nidoking. Ah, mas tem o Blastoise. Mas eu tenho o Stone Age aqui. Que é quatro vezes efetivo. Que é muito melhor aí. Tudo bem. Eu... Tô mudando o Neutro de Fogo. Mas eu tava contando que o Stone Age ia acertar de primeira, né? Ok. Que Lefer, tipo, normal. Ah, mas é fada. Mas não tem fada aqui, pessoal. Então relaxa aí. O Popô que não tem fada aqui, tá? Tem Fire Blast aí. Ah, ok. Não deu boa. Mas eu jogo Jubileu aqui. Qualquer coisinha eu jogo Flower. Tá bom, né? Tá bom, né? Ok, vai. Vai, Flower. Ô, cara. Pera lá, Flower aí. Sludge Bomb. Na veia eu poderia ter comprado uns itens pra melhorar os ataques, né? Lá em Sela do Vento. Tipo, Poison Barbie e tudo mais. Na verdade, acho que eu tenho Poison Barbie aqui. Não tenho? Eu lembro que eu tinha um Poison Barbie. Ou não? Tenho ou não tenho? Tem um Miracle Seed. Hum, Scope Lane. Cara, mano, isso aqui no Jubileu junto com... Nossa, isso no Jubileu junto com o Night Slash e a habilidade Super Look é basicamente 100% de crítico. Vou até testar, cara. Nossa, vou dar muito crítico, velho. Vou até ver, velho. Nossa, porque crítico é um dano absurdo, né, pessoal? Você sabe que o crítico é um garoto menino aí que dá muito dano. Então vou testar, velho. Mas se for, velho... A gente vai dar uma porcentagem bem alta. Vamos lá. Andar 9. Torcendo aqui pra que seja. Aí eu tenho que vir pra direita. Vem pra cá. Portal. Portal Card Key. Volto no portal. Subo aqui. Vai, por favor. Vamos torcer aqui, pessoal. Vai na torcida, hein? Pra ser a mesma coisa, vai. Vou vir aqui pelo cantinho. Opa. Beleza. Aqui a caminha. Opa. Por enquanto tá tudo tranquilo. Beleza. Vamos lá. Por enquanto tá tudo igual, né? Por enquanto tá tudo igual. Espero que continue assim. Puts, espero que eu queria testar, mas não vou poder testar agora porque ele é tipo dark, né? Não queima isso. Não queimou boa. Vamos lá. Ipno, agora dá pra testar. Vai. Vamos ver se vai dar crítico. Bingo. Crítico. Vamos lá. Marawak. Vamos lá testar de novo. Vai. Bingo. Ah, não foi crítico dessa vez. Mas e agora? Pá. Não foi crítico de novo. Ah, achei que os críticos estariam um pouquinho maiores. Mas vai dar muito crítico do mesmo jeito, né, cara? Convenhamos. Vai dar muito crítico do mesmo jeito. Acho que 1 em 3 aí é crítico, velho. O que é uma taxa alta ainda de crítico, né? Convenhamos. Sei lá. 1 em 3 seria o quê? 33% de crítico? É muito crítico, velho. É muito crítico. Imagina se fosse um ataque multi-hit. Quantos críticos dariam? Absurdo. Cara, se vai querer batalhar com... Meu Deus. Todo mundo quer batalhar comigo. Já batalhei com a Green. Batalhar agora com... Com o... O Perobo aí. Eu vou batalhar com o quê? Com o Silver. Depois com o Giovanni. Depois com quem mais? Com o líder do ginásio ainda. E eu já dei o primeiro crítico, né? Vamos lá. Segundo. Segundo crítico. Caramba. Ó, High Horn. Ó lá. Crítico? Ah, não foi. Ah, Stonehead. Aí. 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 Eu sentei na... Na goiaba, velho. Surf. Boa. Vamos lá. Mais um. Venossaur. Vai tomar um Blizzard na cara, garoto. Nossa, crítico. Caramba. Tô sendo o rei dos críticos agora, né? Meu Deus. Até que o Pokémon que não tá com set de crítico, tá dando crítico, né? Mas Scary Face. De boa. Time no Speed. Cross Shop. Aguenta. Boa. Isso aí. Boa. De boa, hein? Growlithe. Vai tomar aí aquele Surf. Outrate Surf. Na cara. Boa, cara. Outro. Aqui normalmente seria a última batalha. Eu poderia ganhar uma Lapris aqui. Ah, sai daqui. Sai daqui, perobo. Deixa eu ver. Aqui eu normalmente ganharia uma... Aí. Ok. Ganhei uma Lapris. De boa. Não vou utilizá-la. Tá... Pra mim tá de boa aí o... O Blastoise aí, o Kami. Pra mim tá tranquilo. Porque é um... Pô, a Lapris ela é forte, mas ela não sabe. É forte, mas é aquela coisa, né? Não... Oh, caramba. Oh, caramba. Cientista. Aí não, né? Matei um cafezinho aqui de novo. Hoje tá aquela... Tá aquela coisa, né? Vamos lá. Night Slash. Meu Deus, cara. O Jubilão tá muito forte, velho. Esse Jubilão tá muito forte. Imagina se eu botasse o Black Glasses nele. Quer ver? Eu vou botar ela com o Silver. Vocês vão ver? Vou botar ela com o Silver ainda. Mano, aqui tá sendo a sequência de batalhas absurdas. Caramba, velho. O Peroba aí tá dando as bicudinhas no Silver. Provavelmente eles estão falando de Master Ball e Deoxys. Ok. Lembrando, pra quem quer ver a história, recomendo demais a série do Stark, do canal Geração Power Up, tá? Você não vai batalhar comigo de novo, não, né? Pelo amor de Deus. Ok. Vou ter que batalhar com você de qualquer jeito. Ariana. Vamos lá, Ariana. Executivo Ariana. Vamos lá. Aí, Slash. Tom. Flinchou. Flinchou de novo. Meu Deus. Dois flinchos, pessoal. Dois flinchos. Nice plot, então. Vamos lá. Vai dar crante? Dá crante. Poison Fang? Já era. Sweepei. Sweepei geral agora. Fiquei bolado. Fiquei bolado. Nidorina? Super efetivo. Nossa, fiquei bolado agora, né? Levantei o Neste Plot, cara. Aí, só chora. Só chora. Só chora, velho. Só chora. Dois de vida? Só chora, vai. Espeon. Ah, eu dei Morning Sun? Não. Era pra ter dado... Shadow Ball. Shadow Ball tá aqui. Vuro. É porque eu confundo com os movesets de outros pokémons de outros lugares. Ok, vai lá. Sai aqui. Nossa, não... Valeu, falou. Zenny is the beast. Ok. Tá. Eu poderia voltar lá tudo e tudo mais, mas eu volto... Já que eu tô aqui mesmo. Vamos lá. Usar os equipes que eu tenho aqui, né? Porque convenhamos. Ô, cara. O que eu fiz? Eu dei... Ah, eu dei uma High Candy, eu acho. Não vi, cara. Ah, já que eu tô aqui mesmo? Bora. Caramba, mais um executivo, velho. É a sequência de batalhas infinitas, né? Vamos lá. Night Slash. Boa. Ai, caramba. Vai lá. Mais um. Show. Mais um, mais um, mais um. Ah, não. Vamos lá. Mais um. Por favor, dá crítico aí, Night Slash. Aê, boa, garoto. Boa, você tá com sete... Dá com sete críticos infinitos aí, cara? Vai dar crítico. Vai dar, tipo, cem críticos por turno, velho. Não é, não é, não é assim, velho. Não é assim bagunçado o negócio. Toma Stone Edge aí, vai. Chora. Boa. Aí, pô. Aí, aprendeu com o Sparda, como é que você dá crítico, pô. Vamos lá. Earthquake. Soft Sand Earthquake, mano. Muito forte. Ambryon. Será que eu aguento o Soft Sand Earthquake? Stab? Aguentou. Aguentou brincando ainda, velho. Esse filho da mãe. O que eu posso fazer contra ele, velho? Talvez Flowey. Talvez o Flowey. Beleza, vai ficar dando Moonlight e tudo mais? Aí, o que eu faço? Sledge Bomb. Vamos lá. Isso poisonou, show. Ele vai ficar levantando Cosmic Power, cara. Tem que pensar que é uma forma... Uma forma de conseguir barrar esse Cosmic Power dele. Tá, vamos lá, Hagar. Vamos lá, beleza. Porque eu acho que o Hagar com o Rollout... Porque é o seguinte, o Rollout ele vai ficar aumentando o dano, né? Ele vai dar um dano baixo no começo, mas... Ele vai aumentar o dano. Vai chegar uma hora que o dano vai ficar bem alto. E se ele não falecer, né? Vai lá. É agora. Boa. Beleza. Show. E aí, o Indorinho vai tomar... Ah, você queria tomar um Rollout de novo? Não tem problema, vai. Manda aí o Psyche aí do Zeny. E show de pelota, garoto. Boa. Tá. Ah, vou ter que botar com o Giovanni ainda, mano. Haja café, velho. Haja café pra aguentar essas bat... Nossa, tem o Silver. Botar com o quê? Com o Silver e com o Giovanni? Se for, mano, vai ser muita zoeira. Tá, vou manter o... Os Surfzinhos aqui. Porque como ele é pedra e água, então vai dar dano neutro. Step de 90 de Power. Não tem problema. Por enquanto tá de boa. Vamos lá. Show. Vamos ver aqui. Porygon 2. Putz, aí... Aí... Nossa, vou mandar o Flow aí. Porygon normalmente não tem ataques psicos. E aí eu mando aqueles Sludge Bomb. Nossa, Sludge Bomb tá poisonando muito. Tanto status negativo eu vou pegar. Pego Frozen. Ainda bem que deu Defrost logo de cara. Mas caramba, velho. Tipo, 300 status negativos no Pokémon. Tem Paralys, tem Burn, tem Toss. Toss, mas aquilo lá só dá Burn, Paralys e coisa. Enfim, eu pego logo o Freeze, velho. Aí me zoa, mano. Aí é zoeira com o Tio Ben, velho. Aí é sacanagem, mano. Altária, vamos lá. Altária. Altária. Ó. Vamos aí. Seu Blizzard lindo. Nidoking. Vou manter. Nossa queridíssima aqui. Me dá um surfzinho na cara dele. Show ele pela outra. Agora, se eu batalhar com o Giovanni direto, Vai ser uma sacanagem, mas não... Ah. Ok. Ele curou meus Pokémons? É, ele curou meus Pokémons. Tá, eu acho que você cometeu um erro Ao ter curado meus Pokémons. Por quê, né? Caramba. Por que ele tem Brave Bird e o meu não tem Brave Bird? Por quê, cara? Eu tenho que ensinar no Move Reliner? É isso? Não faz sentido? Na verdade faz, mas... Enfim. Ó. Toma o Body Slam. Mais um. Nossa, cara. Se esse Night Slash gritasse Brave Bird... Mas ok. Tomou de boa. Vamos lá, Zeny. Vou dar na Splat. Acho que a Niddle Queen não vai ter o que fazer contra... Tem Krunt. Tá, ok. Ok, beleza. Não levou com Krunt. Então tá de boa. Não levou com Krunt. Então tá tranquilo, tá? Favorável. Quem engascam aí? Manda aquele Psyche. Vai, 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 vai. Nossa, vou ganhar a linha devida, meu. Eu tô com a Tiquinho devida, mano. Só o Tiquinho, velho. Só o Tiquinho, mano. Pô, aí é sacanagem, cara. É muita sacanagem. Tá bom. Omastar de boa. Megadron. Oh, protectão. Mega... Oh, caramba. Vai dar protect aí, velho. Aí. Boa, Megadron. Krunt não deu nada de dano nele, velho. Tipo, quatro vezes efetivo. Stab. Não deu nada de dano nele. Absurdo. Absurdo. Que Pokémon absurdo. Omastar. Vamos lá. Megadron. Caramba. Se bem que o Megadron não... É um ataque muito forte, né? Convenhamos. Mas, velho. O Omastar é um Pokémon muito forte, velho. Muito. Asturfezinho. Boa, garota. É isso aí. Rendance. Não, Rendance eu quero, velho. Óbvio que eu quero. Pô, o Rendance é um... Eu acho que é o único buff que o Blastoise pode ter, cara. Porque acho que os outros ataques dele... Acho que não tem um ataque de buff, né? E o Rendance buffa os ataques de tipo água. Então, eu acho que é o único buff... Assim, que dá pra deixar no... No Blastoise, né? Entre aspas, né? Que é um ataque de clima, né? Ataque de controle e de clima. Então, não é necessariamente um buff, mas... Faz o papel, né? Vamos já dar um buffzinho nos ataques. O que é isso, cara? Eles explodiram a Silphicol. Pra que fazer isso, cara? Tá, pra que... Pra que explodir a Silphicol? Tá ok. Tá. Hum... O que? Eles conseguiram pegar Master Ball? É isso? Tá, me deram um Amulet Coin. Hum... Ok. Então, pelo jeito, eles conseguiram pegar Master Ball. É isso? Eu não sei. Depois eu dou uma olhada aí na história. Mas ok. Bom, com isso, faltam apenas duas insígnias. Que é a do Blaine e a da Sabrina, né? Então, eu vou terminando o episódio por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like. É muito importante. Compartilha o vídeo também. É muito bacana. Desculpa que nesse vídeo não tem muito assunto, pessoal. No próximo aí vai ter. Não esqueça de comentar um assunto pra eu começar a falar no próximo vídeo, beleza? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos de coração por terem assistido o vídeo até aqui. Um abraço a todos. E é isso aí, pessoal. Valeu a todos e falou!